Vamos ver agora os números atualizados da pandemia no Espírito Santo. Nesta quinta-feira, o Espírito Santo registrou nove mortes por coronavírus e 10.071 novos casos da doença. Em todo o estado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados para pacientes com covid-19 está em 78,13%. Até o momento, mais de 3.124.000 pessoas já receberam a primeira dose da vacina e 2.853.000 pessoas as duas doses. Lembrando que mais de 628.000 capixabas já venceram a doença no estado, 2.772 apenas nesta quinta-feira.